Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, o outro atrás, agora ninguém pode se mexer. Estátua. Eu acho que aqui tem os começos mais aleatórios desse YouTube inteiro, né? Pois é. Pois é. Ah, falei o meme antes do Bruno colocar. Oh, coitado! Falei o meme antes de você colocar, Bruno. Mentiu, mentiu. Ele deve ter colocado, tenho certeza. Acertou. Olá, pessoal de casa! Sejam bem-vindos a mais um teste! Como vocês sabem, em todas as quartas temos teste aqui nesse canal que está quase chegando a 10 milhões. Graças a Deus, falta muito pouco. Então você que está assistindo vai se inscrever. Estou profetizando agora. Toda pessoa que se inscreve recebe uma notícia boa na vida. Verdade! Deixe seu like. Chegou, já dá o like nos testes. E eu sei que vocês vão falar... Ah, mas o teste de hoje não era o do cofre? Que você tinha falado que ia ser o do cofre no último... Vocês são assim, né? Mas eu vou explicar já já e vocês vão entender que o próximo teste já é o do cofre. Preciso de me bater. Nem gritar, nem surtar. Ok? Ok. Relaxa, respira. Vamos fazer uma meditação. Acabou. Não entendi, foi nada. Eu estou animado para a gente abrir o teste de hoje. Deixa eu pegar. O teste de hoje. Nós vamos testar um brinquedo clássico. Por que, Rangel? Porque eu subi um larino. Como está chegando o dia das crianças? Como estamos no mês das crianças, não é mesmo? Me convidou para testar um brinquedo clássico. Lá no meu Instagram, no IGTV, eu estou testando o brinquedo atual. Eu testei uma boneca... Eu falo bizarra. Não dá, não é bizarra. Ela é futurística. Porque ela é pequena assim, ela fica grande. Ela é doideira, é uma baby alive. E aqui eu vou testar um brinquedo clássico, que inclusive eu nunca tive um operando. Então eu vou ter uma experiência incrível, porque eu nunca tive mesmo. Eu não sei nem como que... Como que brinca. Já aprendi. Eu sempre achei tudo quando eu via, tipo assim, passar a propaganda e tudo mais. Então, prometo para vocês que no próximo vai ter o cofre. E hoje nós vamos testar operando. E falando em brinquedos, ofertas e promoções, Dia das Crianças é no Submarino. Tem outro lugar. Está cheio de ofertas, está cheio de promoção. Baixa o aplicativo do Submarino, que lá fica mais fácil de você ver. Todas as ofertas que tem, é uma interface super fácil. Então aproveita. Inclusive, tem aqui embaixo uma lista com vários brinquedos que eu mesmo escolhi para montar uma lista de teste de brinquedos que eu testaria. Incluindo a boneca que eu testei, incluindo outras coisas e tudo. E também, aproveitando, porque eu sou uma pessoa muito boa, um cupom de desconto de 10% para dois brinquedos. A Baby Alive e uma Nuff do Fortnite. Tá? Cupom brinquedo 10, tem que usar pelo aplicativo. Lá no meu GTV eu explico melhor também. Vai de uma rede social para outra, porque vocês sabem que é assim. Bom! Como vocês estão gostando que eu jogo? Operando! Ajude o Sam e cuidado com a buzina. O jogo de habilidade que você é médico. Requer montagem por um adulto. Ainda bem que eu sou adulto. Vai dar merda! Vai! Vamos abrir esse trem. Gente, eu amo abrir brinquedo, vocês não têm ideia. Isso é tão satisfatório. Aliás, você que está me assistindo aí tem quantos anos? Coloca aí embaixo para eu saber se você já deixou de ser criança ou se você é criança. Dia das Crianças é para todo mundo, né, gente? Inclusive para mim, que adoro testar brinquedo. Vocês sabem muito bem desse canal. Eu amo. Vamos lá, ó. Gente! Que loucura! Olha! Vocês estão vendo? Sim! É tipo um tabuleiro. Vamos sentir o próprio do médico. Eu não estou pronto, não. Manual! Manual! Ai, que manual! Ai, mas amei. Manualzinho só. Objetivo. Retirar o maior número de peças sem tocar nas laterais metálicas. Coloque as pilhas. Remova cuidadosamente as negócios daqui. As peças. Tá. E o elástico do plástico. Coloque cada peça no lugar correspondente do tabuleiro. Estique o elástico entre dois pinos na cavidade das pernas. Não entendi. Tá, vamos pôr as pilhas primeiro. Que pilha que é? Pilha AA. Eu acho que eu tenho. Ai, estou animado para virar médico. Virei médico. Já botei a pilha. Como será que é? Tipo... Você encosta assim? Olha isso que loucura. Chocante, hein? Pelo que eu entendi. Primeiro a gente vai colocar as peças em cada lugar. Nós temos aqui... Isso é o quê? Um passarinho. Passarinho é onde? Passarinho aqui em cima. Celular aqui. Relógio. Relógio onde? Relógio, relógio. Relógio aqui. Nossa, esse trem vai ser difícil de um nível. Esse negócio aqui. Pessoa faminta também, né? Comeu tudo. Comeu até cachorro. Esse pode. Tadinho do cachorro. Cachorro. Esse aqui é o quê? Coisa tóxica. Aqui. Comeu uma privada. Tá bom. Viu que eu vou acreditar. Esse aqui eu não sei o que é. Comeu... Comeu balde, sei lá. E comeu... Sino. Será que esses assim valem mais ponta? Esses verdinhos? Vou ver no anual. E aí o elástico diz que é pra pôr daqui pra cá, né? Nossa, eu sou muito imbecil. Sabe onde é pra pôr o elástico? Aqui, ó. Eu tava achando que era prender nesse negócio pra esse aqui. Ai, ai, tá? Vamos primeiro entender como é pra ver nível de dificuldade. Que eu não sei se é fácil ou se é difícil. Vou tentar tirar, por exemplo, aqui, ó. Tá, vamos tentar tirar primeiro esse sapo aqui. Nossa, que trem difícil. Vou tentar tirar o cachorro. Tirei. Vamos deixar esse desafiador. Vamos fazer o seguinte. Eu vou competir comigo mesmo. Eu vou botar alguma coisa bem nojenta pra eu ter que tomar aqui do lado. E aí, eu vou ter cinco tentativas de tirar tudo. Cinco vidas, na verdade. Se eu fizer assim, ó. Por cinco vezes, eu tomo um negócio. Pode ser? Ok. Pode ser, então. Vou botar uma câmera aqui perto também. Ó, como vocês gostam dessas coisas nojentas. E faz um tempo que eu não faço aqui, né? Inclusive, já dei spoiler pra vocês. Que aproximando do filme do Sul Lopes, vai me dar uma grande surpresa aqui no canal também. Eu vou fazer uma mistura de chantilly. Que esse chantilly deve estar vencido, porque eu viajei pra Maldivas nem tchum. Pimenta. Pimenta com alho. Hum, que delícia. E ovo. Nossa, que nojento! Não. Isso aqui não existe, não. Isso aqui é cheio no copo. Posicionei a câmera aqui já também. Vou até misturar aqui pra gente, né? Nossa, que nojo desse trem! Vamos começar. Vamos lá, então. Muita calma nessa hora. Cinco vidas, né? Vou até tirar isso aqui, ó. Pra vocês poderem me ver melhor. Porque tá me falando, ó, Deus, né? Máscara, chapéu. Tá, vamos lá. Começou. Tirei a primeira coisa. Sei lá, que é isso. Botar aqui no chão. Botar aqui do lado. Foi uma. Nossa, só de olhar pra esse trem ali, eu acho que eu vou dar toda a minha força. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar tirar agora o elástico, eu acho. Gente! Eu acho que eu sou formado em medicina. Vou tentar tirar isso daqui. Ai, droga. Ai, para! Eu sou médico já. Vou revelar pra vocês agora. Eu sou médico. Eu não tinha contado antes que eu era... Ai, droga. Uma vida, gente. Mas esse cachorro vai ser o cão, viu? Literalmente. Esse cachorro vai ser o cão, literalmente. Vou pegar a partida dele aqui. Eu vou sair do cachorro. Nossa, gente, que droga. Tanta coisa que tem ainda. Eu achei que eu tava arrasando. Tá. Pegar o sapo. Peguei. Respira, Lucas. Pegou o passarinho. Ah! Quantas vidas eu tenho só agora? Duas? Tô soando frio. Não, gente. Já era. Já sei que eu vou ter que dar o gole do trem ali. Negócio difícil, tá? Não. Vou tentar pegar esse celular aqui. Ai, eu encostei! Encostei! Ai, que droga. Nossa, se fosse um paciente, já tava morto. Tô tá chorando em cima dele. Vou tentar pegar esse daqui. Pera. Peguei. Peguei o balde. Eu tenho uma vida só, né? Vem, cachorro infeliz. Esse cachorro tá difícil, gente. Vou tentar pegar o sorriso. Ah! Vou tentar ir nele de novo. Foi! 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não! Quase que impossível. Vamos lá. Vou tentar pegar a privada. A medicina grita, né? Que eu tô, assim, muito top. Será que vem aí? Ai! Ah! Também cansei de ser médico. Loucura. Sim. Eu não quero tomar aquilo, gente. Aquela bebida vai... Aquela bebida vai me deixar assim numa maca de verdade. Que ódio! Não. Tá. E morreu. Não, por Deus. Acho que foi uma das piores coisas que eu já porvivei na minha vida. Quem nunca, né? Só eu pra brincar sozinho. Me penalizar sozinho. Ó! Foi isso, teste essa semana. Semana que vem teremos o cofre. Mas eu amei brincar de operando. Deve ser muito legal brincar com alguém. Porque aí cada hora vai um, né? Porque na teoria é essa. Eu brinquei sozinho aqui. Mas é difícil. Ser médico também deve ser difícil. Ó! Dia das Crianças é no Submarino. Não deixe de ir lá conferir ofertas e tudo o que tá rolando, tá bom? Vai no link aqui da descrição. Tem vários produtos que eu mesmo selecionei. Fiz uma lista de testes. Pra você também que é apaixonado pelos testes. Testar na sua casa. Tá? Um beijo. Tamo junto. Valeu! 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 Valeu!